Em Planalto, o Grupo de Ações Táticas Especiais desarmou uma dinamite que foi deixada por criminosos após a explosão de caixas eletrônicos na única agência bancária da cidade. A ação, que foi durante a madrugada, deixou os moradores bastante assustados. As marcas dos tiros são prova de que a cidade, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, não é mais tão pacata assim. Os moradores estão assustados. Os bandidos invadiram a única agência bancária do município e tiraram o sossego de quem vive aqui. Nunca vi nada igual. Duas explosões muito fortes, tiros, vários tiros. E a gente não sabia até então, porque eu tenho um correspondente bancário, então eu fiquei com medo que fosse na minha loja. Aí que nós conseguimos sair, vimos que era no banco, que é aqui pertinho. A explosão foi durante a madrugada. Parte do dinheiro ficou espalhada pelo chão. Os bandidos fugiram em dois carros e uma moto. Mas deixaram para trás parte dos explosivos. Por isso, o GAT, esquadrão antibomba, foi acionado. Os policiais chegaram de helicóptero. Todo o quarteirão teve que ser isolado. Isso porque havia risco de uma explosão. Principalmente durante o manuseio do material. As imagens de câmeras de segurança da agência já estão com a polícia e vão ajudar no trabalho de identificação dos criminosos. O pessoal nosso da investigação estão vendo as câmeras de segurança. para a gente poder identificar pelo menos os veículos. É normal eles fazerem alguns disparos após a ação criminosa. Efetuar alguns disparos para intimidar a população, para que eles possam ter a fuga do local. Esta não é a primeira vez que bandidos estouram caixas eletrônicos na cidade. Só que os moradores dizem que já foram pelo menos duas vezes. E três meses atrás foi um posto bancário que ficou no prejuízo por conta da ação dos criminosos. Com o caso de hoje, os moradores ficam sem atendimento da agência bancária. Como a estrutura ficou comprometida, não existe um prazo para a reabertura da unidade. Quem mora perto do local do crime ainda tenta se recuperar do susto. A gente fica meio assim, com o pé atrás, porque pode acontecer com a gente aqui, já que eles são bandidos, eles não estão ligando, né? Tem um carro na garagem, fala, vou roubar ao menos esse carro aqui. É uma mistura de medo, de preocupação, de tiros virem para o lado da gente. Foi muito assustador. Foi muito assustador.